Que merda é agora? Amigo Amigo Peraí, peraí, não tá indo muito rápido Cover do nosso amigo Agora é cover do nosso amigo Roberto Carlos Você pode tocar um cavalo umas sete vezes Oh, para, para, para Para, para essa merda aí, meu Ô, meu Esse alemão aí dos anos 90 aí Esse alemão cabelinho Chanel Vai, tá falando Viva o Nick McBride Mas tudo não tem esse dedo Tô da iodo Aqui no México, meu Tô da iodo Essa é para o Fabio Godó Para o James Para uma grande cabeludo de bermuda ali Para a moça que tava ali Tava falhando o peito Essa música vai quem tem perna mecânica Você é meu amigo de fé, meu irmão caranada Amigo de tantos caminhos, de tantas jornadas Cabeça, cabeça Cabeça de homem, mas do coração de menino Ai, menininho Você é o seu mais certo nas horas internas Vamos lá Não preciso nem dizer Tudo isso que eu lhe digo Mas é muito bom saber Que vocês são meus amigos Não preciso nem dizer Tudo isso que eu lhe digo Mas é muito bom saber Que vocês são meus amigos Roberto Carlos em ritmo de putaria Roberto Carlos Até a hora de ver com o Papio Eu preciso nem dizer Tudo isso que eu lhe digo Mas é muito bom saber Que vocês são meus amigos Eu preciso nem dizer Tudo isso que eu lhe digo Mas é muito bom saber Que vocês são meus amigos Eu preciso nem dizer Tudo isso que eu lhe digo Mas é muito bom saber Que o metal é nosso amigo Aqui ó Pate Schmidt a fuder esse plugado Com a Tarcísio Meiras BF E o Fabiano Palma Tá pedindo pra gente tocar Deixa eu me dar um pão Peraí, peraí, peraí Acho que ele deu um pau Palmas pro pão É Palma Não, mas o primeiro É Fabiano Palma Palmas pro Fabiano Palma Palmas pro Fabiano Palma Palmas pro Fabiano 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 Palmas pro